Fala vagabos aqui, quem fala galera manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade no vídeo de hoje como sempre né, vou falar algumas novidades e notícias bem interessantes Aí do Fortnite Battle Royale E pra começar, quero falar do Fortbyte 26 Ele foi liberado hoje né, eu tô zoando, acabou os Fortbytes, acabou os Fortbytes, não tem mais finalmente Mas bom, pra começar esse vídeo, eu quero falar dos E-Bucks no PC Hoje atualizou a loja lá no PC tá, então agora o preço já está em reais Em tudo, nos E-Bucks também no pacote iniciante, olha só o pacote está custando 15 reais E os E-Bucks é o mesmo preço dos outros consoles aí do PS4 e do Xbox, ok? Então se você joga no PC fique muito feliz porque a partir de hoje os preços aí da loja já estão todos aí na moeda nacional E outra novidade é sobre o modo que eles lançaram hoje por tempo limitado Se chama Invasão Praiana e diz o seguinte Criado pelo usuário Prudis A guerra está quase no fim Passe pelas defesas da praia e destrua o canhão apocalíptico Organize uma última defesa para tentar manter os invasores afastados Atacantes Invadam a praia, destruam os sentinelas e alcancem o ponto de controle avançado Para então atacar o objetivo Procurem maneiras alternativas de entrar no local Defensores Vão até a parede e ajudem suas sentinelas a repelir os invasores Recuem quando precisarem e tentem proteger o objetivo por 15 minutos Então esse modo foi criado para o usuário da comunidade Eu ainda não testei Então se você jogou né, comentem se você gostou desse modo ou não E outra parada interessante são os dois itens que eles colocaram de graça na loja ontem de noite Olhem só, são dois ícones de standart Um da equipe do robô e outro da equipe do monstro Ali mostra que cada um custa 0 V-Bucks Mas você não consegue pegar na sua conta, tá? Você só consegue presentear um amigo com esses itens aí Ou seja, presenteia um amigo com os dois itens, é claro E ele te presenteia também, assim todo mundo fica feliz com dois itens de graça na conta E um detalhe é que esses itens ficaram na loja até o dia 20 às 9 horas da noite no horário de Brasília, tá? Então se você ainda não presenteou alguém, fique de boas Porque você tem um tempo ainda para presentear, é claro Ser presenteado também E outro detalhe na loja são os itens que foram lançados ontem de noite Algumas skins, uma picareta, uma asa delta e uma mochila São itens que eu particularmente gostei demais Que mostram os ícones de estandarte Que é uma parada que a galera não valoriza tanto, tá ligado? Mas agora tem itens que eles colocaram que valorizam mais essa parada que tem no jogo há um bom tempo já Então comente aí se você também gostou, assim que nem eu, dos itens lançados ontem aí na loja do jogo E já que eu falei aqui em itens gratuitos Olhem só que notícia boa que eles colocaram hoje lá no site da Epic Games Obtenha recompensas grátis com os saques do YouTube E estamos formando uma parceria com o YouTube Para subir o nível da sua experiência de espectador em transmissões competitivas e especiais ao vivo do Fortnite Hoje lançamos um novo recurso incrível para os fãs de Fortnite Saques A partir de hoje você receberá itens cosméticos e especiais do Fortnite Ao vincular sua conta YouTube à sua conta Epic Games E assistir conteúdo inédito do Fortnite no YouTube Vincule suas contas detalhe abaixo E sintonize na estreia do Game Jam Hollywood Para o nosso primeiro saque do YouTube E resgate sua recompensa Game Jam Hollywood conta a história de um evento secreto do Fortnite Hollywood na Califórnia 16 dos melhores construtores da comunidade criativa Se juntaram e combinaram seus poderes Para criar jogos inéditos do modo criativo Para sinais da Copa do Mundo do Fortnite Saqueie os saques Vincule suas contas Epic e YouTube Para ser elegível para receber recompensas Você só precisa assistir a 20 minutos das transmissões do Game Jam Hollywood Ou da Copa do Mundo para receber um saque Se você quiser vincular suas contas Siga as instruções para vincular contas abaixo Confira no jogo se você recebeu a sua recompensa Há várias oportunidades de saquear Dia 25 do 7 Estreia do Game Jam Hollywood Dia 26 do 7 O dia 1 das transmissões ao vivo da Copa do Mundo do Fortnite Dia 27 do 7 o dia 2 da Copa do Mundo E dia 28 do 7 o dia 3 da Copa do Mundo Colete as 3 recompensas únicas com temáticas da Copa do Mundo Dia 25 do 7 spray do Game Jam Dia 26 do 7 o mesmo spray Dia 27 do 7 spray da Copa do Mundo E dia 28 do 7 envelopamento linha vermelha Então esses são os 3 itens que você pode pegar de graça Já na semana que vem Apenas assistindo as lives do Fortnite No canal oficial do YouTube Um envelopamento muito da hora e dois sprays Aí se você gosta também Para garantir o recebimento do saque Sintonize com uma conexão de internet estável ao assistir Também adicionaremos novos saques do YouTube Nos meses após os sinais da Copa do Mundo do Fortnite Ou seja, mas no futuro Eles vão colocar mais itens gratuitos Para você pegar e assistir alguma live oficial do Fortnite no YouTube E como que faz para vincular uma conta do Epic Games no YouTube? Está escrito aqui embaixo Olhem só Qualquer um pode se tornar elegível Para receber saques do YouTube A vincular as contas Siga estes passos para se preparar Conecte-se ao YouTube Em um navegador no computador No PC Acesse contas E selecione configurações Então você entra na sua conta do YouTube E no canto esquerdo Onde tem a base de inscrições Lá embaixo Você vai encontrar a opção configurações Você clica ali E depois Você vai na seção contas conectadas E selecione a sua conta da Epic Games E depois você clica ou toca em conectar E por fim É só você se conectar A sua conta da Epic Games Mas um detalhe No momento que eu estou gravando este vídeo Ainda não tem a opção Epic Games Para você vincular a sua conta no YouTube Mas eles colocaram lá no Twitter A seguinte mensagem A vinculação de contas Fica ativa para todos aos poucos Em até 24 horas Todos vocês poderão vincular As suas contas Então se para você Assim que nenhum Ainda não apareceu a opção Para vincular a conta da Epic É só você aguardar até amanhã Que você já vincula E já fica preparado Para as futuras lives Para sim garantir itens gratuitos Na conta Só que uma coisa Não vai ser só você entrar na live E sair tipo abrir e fechar Que você vai receber o item Não Está escrito aqui Que você tem que assistir Pelo menos 20 minutos Das transmissões Ou seja No dia 25 Você assiste 20 minutos da live Que você ganha o spray do Game Jam No dia 26 A mesma coisa É o mesmo spray também No dia 27 20 minutos e ganha o spray da Copa do Mundo E no dia 28 Você assiste pelo menos 20 minutos E ganha o envelopamento Linha Vermena Que é muito show Mesmo assim Eu achei essa novidade Muito bacana Porque valoriza a galera Que assiste as lives Competitivas do Fortnite De qualquer forma Comentem se você gostou Dessa novidade Ou não E é claro Compartilhe essa notícia Com seus amigos Para todos eles Garantir as recompensas gratuitas Aí já na próxima semana E vincular as contas No YouTube Ok? E já que eu estou aqui No pique de notícias boas Olhem só que interessante Depois da atualização de ontem O Licker Rap Que se encontrou Dentro dos arquivos do jogo Um arquivo Que diz que o passe Da próxima temporada Será presenteável Ou seja Você poderá dar Esse presente Para um amigo seu Só que é claro Aconteceu a mesma coisa Aí no final Da temporada passada Muita gente comentando Que o passe Dessa temporada 9 Irá ser presenteável Mas isso acabou Não acontecendo Por conta disso Muita gente perguntou Se de fato Isso vai acontecer E o Licker respondeu Que o arquivo Foi atualizado Na atualização de ontem Ou seja Tem sim grande possibilidade Do passe Da próxima temporada Que será a temporada 10 Será presenteável Assim como todo item Da loja Que você dá de presente Para um amigo seu Tá ligado Claro que nada confirmado Só apenas paradas Encontradas dentro Dos arquivos do jogo De qualquer forma Eu acho que o passe Da próxima temporada Ser presenteável Ia ser muito bacana Não é mesmo? E por fim O último assunto Que eu separei nesse vídeo São os desafios Da prorrogação E de aniversário Todo mundo sabe Eu já falei aqui No canal Um vídeo de ontem Que os desafios Vão ser lançados Super em breve Já que eles já foram encontrados Dentro dos arquivos Só que os desafios Eu acabei não falando E eles são bem simples Olhem só Os desafios do aniversário O primeiro desafio É para você jogar Dez partidas Super simples O segundo desafio Para você dançar Na frente De diferentes bolos De aniversário Dez bolos diferentes É o único desafio Um pouco mais diferenciado Só que claro Eu vou trazer aqui no canal As locações dos bolos Assim que eles forem Colocados no mapa E outro desafio É para você viver Mais que 500 oponentes Um desafio super simples E o último deles É para você ganhar Vida ou escudo Através de bolos De aniversário E agora vindo aqui Para os desafios Da prorrogação Olhem só O primeiro desafio Possui dois estágios O primeiro estágio É para você atingir A categoria 23 do passe Assim liberando A skin do Jonas e Bunker E o segundo estágio Para você completar Três desafios Overtime Outro desafio Possui dois estágios Também O primeiro deles Para você atingir A categoria 71 do passe Assim liberando A skin do Stratos E o segundo estágio Para você completar Seis desafios Overtime E o terceiro desafio É a mesma coisa Possui dois estágios O primeiro deles É para você atingir A categoria 87 do passe Assim liberando A skin da Demi E o segundo estágio Para você completar Nove desafios Overtime Ou seja Todos eles Agora sim Vindo aqui Para os nove desafios Overtime Um deles É para você trabalhar Junto com um amigo seu E conseguir 25 eliminações Outro desafio Para você causar dano A oponentes Com ex-pingardas 2.500 de dano No total E ali diz Que pode ser utilizado Assistência de grupo Outro desafio Para você visitar Lago do Saque Pico Polar E usina urbana Não precisa ser Na mesma partida Reviver um amigo Em diferentes partidas Três partidas Diferentes Causar dano A oponentes Com rifle de assalto Você também pode utilizar Assistência de grupo 2.500 de dano No total Dançar dentro De uma cabeça De hambúrguer Holográfica Já tem um desafio Idêntico Aí no passe Batalha Ficar lá em Torre Snell Ficar em top 15 No modo dupla Esquadrão Com um amigo Fazer isso em 5 partidas Causar dano A oponentes Com submetralhadoras 2.500 de dano No total Você pode utilizar Assistência de grupo Também E o último desafio Da prorrogação É pra você marcar Um gol Dentro de uma Quadra de futebol Um gol apenas Aí você já Completa o desafio Beleza? Ou seja Os desafios De aniversário Do overtime Serão super simples E todo mundo Vai poder resolver Com as recompensas Gratuitas Super de boinhas Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei nesse vídeo O que você acha Do passe da próxima temporada Ser presenteável Se você acha Que vai ser legal Se você dar De presente Para um amigo seu Ou não E é claro Se você chegou até aqui Quer dizer que você Gostou do vídeo Então deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando Muito mesmo E compartilhe com seus amigos Para todos eles Ficar se amendo Dessas novidades E também para todo mundo Conseguir vincular A conta da Epic No Youtube E assim conseguir As recompensas de graça Em futuras lives Lá no canal Do Fortnite no Youtube Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí E aí